Enquanto as crianças lancham no refeitório, em sala, os professores e a gestão da creche materno-infantil da Vila Lobão, em parceria com os profissionais de outros seis centros de educação infantil, trabalham a formação continuada, visando novas práticas para serem transmitidas às crianças de até três anos. A capacitação é promovida pela Coordenação da Educação Infantil da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia do município. A ideia da Secretaria Municipal de Educação, por meio da nossa secretária professora, Anacélia Damasceno, é trabalhar a educação infantil em rede. Então, esse momento está sendo discutida as práticas pedagógicas dos professores. A formação continuada ocorreu aqui na creche materno-infantil da Vila Lobão, que está se tornando uma referência para os demais centros de educação infantil, onde o objetivo é a formação integral dos estudantes. Então, na verdade, a intenção é mais uma troca de experiências, né? Uma troca de experiências com uma pessoa, com um grupo que já tem mais experiência, porque nós já atuamos com crianças nessa faixa etária desde 92, né? Com esses grupos que estão iniciando agora, alguns iniciaram ano passado, outros estão iniciando esse ano, com essa formação de dois anos, dois anos e meio, com essas turmas de dois a dois anos e meio. Com o tema Roda Dialógica, Práticas Pedagógicas com Bebês e Crianças Bem Pequenas, a ideia é discutir os direitos de aprendizagem no município, além de refletir sobre a linguagem oral e escrita e as suas relações cotidianas na educação infantil, sempre pautadas na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. É bem gratificante, são crianças maravilhosas, carinhosas, que requer um pouco de atenção e carinho. É uma troca muito boa, estou gostando muito de atuar nessa faixa etária de idade.